Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje pra mais um vídeo testando produtos de cabelo. Esse ano eu vou trazer muitos vídeos assim pra vocês, tá bom? Testando produtos que vocês me pedem, produtos lançamentos, pra gente ver como ele fica realmente na prática do cabelo. Hoje eu tenho aqui alguns lançamentos de Novex da Ibeleze. E tem muita coisa legal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, um pouco de cada novidade. E depois escolher um produto pra passar aqui, ó, no meu day after. Ontem eu lavei o cabelo e eu só passei um creminho assim, e não fiz uma finalização, tá? Então hoje eu acordei e decidi que vou testar um desses produtos pra fazer uma refinalização. Usar esses produtos de day after pra finalizar o meu cabelo no day after. Bom, eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, vou deixar linkado aqui, que a Ibeleze lançou recentemente a família de produtos meus cachos enroladas e a família de produtos meus cachos tá dominado. Uma pra quem gosta de volumão e a outra pra quem prefere um cacho mais dominado, mais baixinho. Ambos servem pra todos os tipos de cabelo, porque essa família tem produtos separados pra curvatura, desde a curvatura 1 até a curvatura 4C. Ou seja, tem produtos dessas famílias, já com cabelo ondulado até um cabelo crespíssimo. Isso é muito bom, né? E aí eles lançaram esses produtos recentemente, já testei aqui com vocês, e agora eles lançaram mais alguns produtos pra completar essa família. Eu vou mostrar pra vocês os produtos, tá bom? Então, eles lançaram, gente, olha que máximo, um óleo em creme. Eu imagino que isso daqui deve ser maravilhoso, né? É um óleo em creme. Então, um deles diz aqui, que é pra geral, ou seja, todos os tipos de cabelo. É um óleo em creme rico em coco, macadâmia e amêndoas. O óleo de coco é rico em vitamina E e K, hidrata, nutre e suaviza o toxico. O óleo de macadâmia é antioxidante, contém aminoácidos, suavonoides, ácidos fólicos e ácidos graxos. O óleo de amêndoa, vitamina A, B1, B2, B6 e E. Ou seja, é riquíssimo nesses óleos maravilhosos. Ele não é um creme pra finalização, ele é realmente pra nutrir o seu cabelo. Olha isso, gente, ele tem muito óleo, então eu acredito que ele é uma nutrição muito intensa. Eu estou realmente muito curiosa pra testar esse produto. Eu escolhi alguns produtos pra gente finalizar o cabelo hoje, né? Então como hoje o vídeo não é de hidratação, eu testo em outro vídeo, tá? Mas aqui ele fala que pode ser usado como pré-shampoo, usando 3 minutos antes de lavar. 30 minutos se você quiser fazer uma humectação mais intensiva ou por uma noite, caso uma humectação noturna, tá? Então esse aqui é um deles. E o outro, ele também é um óleo em creme pra geral, ou seja, todos os tipos de cacho. Ele contém argã, oliva e abacate. Óleo de argã, rico em vitamina A, T e E, ômega 3 e 6, atua contra o ressecamento, nutre e fortifica. O óleo de oliva é antioxidante, nutre e fortifica, reduz o frizz e as pontas duplas. E o óleo de abacate, por fim, tem alto teor de vitaminas, ácido fólico, aminoácidos, hidrata e nutre. Deixaremos eles pra um próximo vídeo, mas esses são alguns dos lançamentos. Temos aqui sprayzinhos, gente. Eu normalmente amo esses produtos que são mais líquidos pra passar no cabelo. Eu amo demais, tá? Então aqui tem dois lançamentos. Um, meus cachos enrolados e outro, meus cachos tá dominado. Pra quem não curte volume, pra quem curte volume. Enroladas é pra geral também, todos os tipos de cacho. Ele é gel aqua, contendo babosa e água de coco. Água de coco combate o ressecamento, repõe os nutrientes e valoriza o volume natural dos cabelos. E a babosa, que é a aloe vera, fica em vitaminas A, C e E e do complexo B. Além de aminoácidos, que auxiliam na restauração dos... E aqui diz que o modo de uso é a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, vou rifar os produtos sobre o cabelo seco e é só ajeitar com a mão, tá? E aqui, ó, o tá dominado. Ele é um umidificador de cachos com leite de coco e babosa. Esse aqui eu vou usar um pouquinho pra gente umedecer os cachos hoje, tá? Mais dois lançamentos que são gels, tá? Tem dois gelzinhos aqui. O amelha tá dominado, contém óleo de coco e colágeno vegetal. E o Enroladas, ele é um gel de day after, extrato de linhaça e colágeno vegetal. Produto vegano, não testado em animais e fórmula liberada. Esse aqui eu vou usar hoje pro nosso day after. E, por último, esse lançamento também, que é uma gelatina de brilho, pra todos os tipos de curvatura. Gente, gelatina é ótimo pra quem quer definição. Contém babosa, colágeno vegetal e vitamina E. Então vamos lá pra nossa finalização no day after, tá? Coloquei com meu cabelo seco, lavadinho ontem. Então ele nem está sujo. Mas ele tá sem nenhuma definição, porque ontem eu só passei um creme e nem finalizei, tá? Então vamos mostrar o antes e depois. Esse aqui é o antes do meu cabelo, sem finalização. Primeiro então eu vou umedecer o meu cabelo, tá? Vou usar aqui um sprayzinho. Da família Meus Cachos Enroladas. Um gel aqua. Deixa eu ver aqui. Ó, ele é uma aguinha bem consistente, ó. Mas bem leve ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só sentir ela no cabelo. Eu vou só umedecer mesmo, tá? E como eu vou finalizar o cabelo, vou deixar ele bem úmido. Antes, gente, eu não sabia muito lidar com meu cabelo no day after. Eu sempre achava que eu não tinha day after. E aí eu descobri que... Ai, gente, é muito cheiroso. Hum, muito gostoso o cheiro. Eu descobri que meu cabelo tem que molhar bastante pra fazer uma nova finalização. Como se ele realmente tivesse molhado e aí eu viesse fazer a finalização pós banho. Gente, tô achando super leve. Não pesa o cabelo. O cheiro é muito gostoso. Então, ó. Umedeci o cabelo apenas com gel aqua. Agora eu vou vir aqui com o meu gel de day after. Olha, é um gel bem consistente, tá vendo? Ele demorando pra cair. Gostei. E aí, ó. Vou passar aqui. Ai, tô animada pra ver esse cabelo, gente. Passar por todo o cabelo. Primeira metade, depois outra metade. Aí eu vou penteando com os dedos assim mesmo, ó. Pra soltar as fitas do cabelo. E ao mesmo tempo bagunçando pra elas realmente ficarem soltinhas. E aí eu venho amassando. Pra já ir ativando de novo aqui o cabelo, ó. Tá vendo? Ele já começa a ativar. Você pode fazer fitagem, você pode fazer o seu dedo lis. Eu gosto muito de finalizar o meu cabelo só amassando mesmo. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar um pouquinho da gelatina, porque eu sei que gelatina me ajuda um pouquinho na definição. Não vou usar muito, porque eu já usei bastante gel aqui. Ó, a gelatina é bem mais pesadinha, bem mais consistente que o gel. O gel é mais leve. Então, a gelatina eu passo na mão e só venho aqui, ó, amassando com ela. Bom, ó. Apliquei por todo o cabelo. Como nesse cabelo tem gel e gelatina, ele vai secar durinho, né? Isso vocês já sabem. Aí depois eu venho com o secador e finalizo direitinho. Então, aqui, ó. Passei por todo o cabelo e vou deixar secar, tá bom? Fazendo meus afazeres em casa, enfim. Vou esperar ele secar uns 80% natural. E depois eu venho com o secador, só quebrando essas partículas da gelatina, que depois vai ficar durinho. Estou confiante que esse Day After vai dar muito bom com esses produtos. Então, já vem. Gente, voltei. Fiz muita coisa na rua hoje, tá? Depois daquela finalização que a gente fez aqui no Day After. Fui pra rua, fiz várias coisas. Cheguei super tarde. Agora só retoquei um pouquinho a maquiagem pra terminar de gravar pra vocês. E aqui está o resultado do meu cabelo no Day After. Ou seja, eu consegui finalizar o meu cabelo. Acontei de ficar lindo, maravilhoso. Sem ter que lavar de novo. E é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Antes eu não conseguia isso. Finalizasse meu cabelo hoje, amanhã eu vou sair, eu lavar amanhã de novo pra finalizar de novo. E agora, com os produtos certos, eu consegui fazer o meu Day After. Olha só como ele ficou, gente. Como eu gosto, tá? Deu volume, porque eu usei os produtos da família enroladas. Então, deu o voluminho que eu gosto. Deu movimento, não ficou pesado. Ponto importante, não ficou nada pesado. Por ser o segundo dia de finalização, não pesou. E eu adorei o resultado. Eu tenho gostado muito do meu cabelo, é assim, tá? Ele bem bagunçadinho, tanto que eu pego assim, ó, na raiz. Sempre ensinei isso pra vocês. E bagunço pra ele realmente soltar um pouquinho mais os cachos e me dar um pouco mais de volume. E o resultado é exatamente como eu amo, gente. Achei incrível, incrível. Estão super aprovados esses lançamentos aqui de Novex. Vou deixar um takezinho aí pra vocês verem melhor esse cabelo. Todos eles vendem no site, tá bom? Tem o meu cupom de desconto, que é o TAMISLOT. Então já aproveita. Se você tá querendo testar esses produtos, esses lançamentos ou qualquer outro, tem desconto lá. E aqui eu deixo meu cabelo falando por mim, né? Ó, ó o volume que ele deu. Gente, ele já cresceu, né? Cortei esses dias e ele já tá crescendo. Tô apaixonada. Novex, pra variar, arrasou. Tá super aprovado. Eu gostei, eu vou usar mais vezes com certeza pra não ter que lavar o cabelo todo dia que for sair, né? Dá pra fazer day after. Não pesou, não ficou oleoso. Ficou maravilhoso. Parece que eu acabei de lavar e finalizar o meu cabelo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.